Sejam bem-vindos ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho, tá entrando no ar mais um pós-jogo do Dieguinho Lembrando pra vocês, falei que ia estar num compromisso agora à noite, não consegui ver o jogo inteiro, vi o primeiro tempo Vim vendo, meio ouvindo o segundo tempo no carro, um pouquinho no celular, um pouquinho no rádio Mas deu pra poder tirar uma lição do que foi o jogo Primeiro tempo, esse eu vi completo, o Vasco até jogou os primeiros minutos bem Fez o gol com o MT cedo, o MT já tinha chutado uma bola de fora da área Foi um jogo meio dividido, o Confiança tinha um pouco mais a posse de bola, mas sem criar muita coisa Mas o Vasco tinha um pouquinho maior, o controle do jogo, dava mesmo aquela coisa chata que a gente reclama Jogo do CRB, jogo do Brusco, Vasco em São Januário, jogando contra equipes pequenas, dando a bola e jogando no contra-ataque O Vasco fez muito isso na primeira etapa Ainda assim, quando puxava os contra-ataques, conseguia ir à frente e fazer os gols O próprio primeiro gol do Vasco, primeiro gol, né? O único gol do Vasco no jogo Surge assim, mano, bola roubada no meio, o pé que dá no... Não sei se você olhar o Matos ou o pé que dá no Marquinhos Gabriel Parece ser que a bola pega na mão dele, mas não pega, pega na barriga O pé que arranca, tromba ainda com o jogador, joga ele no chão Traz pro meio, dá no Marquinhos Gabriel, chapa ali pro MT O MT dá uma pancada no fundo, o Vasco abre um a zero ali e ali fecha o placar já e consegue a vitória Não gostei do time do Vasco, gostaria de pontuar uma coisa aqui que me irritou muito no primeiro tempo Duas oportunidades, que é assim, eu quase enfartei no sofá vendo o jogo Duas bolas cruzadas, uma colher de puberola pega a bola, dribla, vai no fundo, ele mete pra trás O Castão tenta travar, não consegue, o Léo Matos fica olhando O Hernando, como sempre, fica com cara de paisagem olhando E pra nossa sorte, o cara pega na bola de tornozelo Ele sozinho pra fazer o gol, ele pega de tornozelo e dá torto pro outro lado O Hernando até abre o braço assim, de calma, calma Aí no último lance do primeiro tempo, o Ítalo que entra no lugar do jogador que saiu contundido Vai no fundo, finge que vai cruzar trava pra dentro Eu não lembro se era o Peck, quem é que tava acompanhando ele Ele cruza na área e o Hernando fica olhando O Cabelo Lourinho, que foi o mesmo que chuta de tornozelo pra fora Ele raspa a bola, a bola passa a gente atrás O Hernando e o Brocador ainda dão um carrinho, quase conseguem completar E assim acaba o primeiro tempo Com duas bolas alçadas na área E o Hernando olhando A bola é levantada na área e o Hernando fica olhando Dá um nervoso desgraçado E é bom lembrar também que teve um pênalti não marcado pro Confiança no primeiro tempo O Zeca pisa no calcanheiro do jogador, tira até a chuteira dele Mas pra nossa sorte, o juiz não deu O Vasco inclusive hoje foi beneficiado pelo arbitragem Por essa penalidade não dada pelo Confiança Falando do jogo um pouco mais aqui e da atuação Você tá feliz com o resultado de hoje? Você tá satisfeito com o que você assistiu mais uma vez do Vasco hoje? Não acredito que não Apesar do Vasco ter vencido, você deve estar estressado porque eu tô Porque é muito ruim você ver o Vasco jogando uma Série B E penando do jeito que tá penando Nenhuma das outras Série B nossas foram assim Até a de 2014, que a gente arrancou mal O João Santana até assumiu o time depois Com a saída da Dilson Batistas Não foi ruim assim O Vasco teve um tropeço nos dois primeiros jogos Mas depois conseguiu engrenar na competição E foi indo aos trancos e barrancos Mas essa Série B tá pior Tem nove jogos disputados já E o Vasco não consegue entrar no G4 E outra O Vasco vai pegar os jogos mais difíceis O Vasco ainda não pegou o Náutico O Vasco ainda não pegou o Sampaio Corrêa O Vasco ainda não pegou o Botafogo O Vasco ainda não pegou o Curitiba Que são as quatro Tirando o Botafogo, três equipes que estão no G4 O Goiás, que é uma das equipes que estão no G4 A gente jogou e perdeu Foi o jogo passado onde o Bruno Gomes é expulso Com cinco minutos de jogo Não dá nem pra avaliar tanto aquele jogo Porque você jogar uma partida inteira sem o jogador Desde os cinco minutos complica muito qualquer tipo de análise Mas o Vasco não vem jogando bem E isso preocupa demais E hoje, apesar da vitória Eu saio extremamente preocupado Porque entra jogo, sai jogo E o Vasco não evolui Teve um começo de jogo ali que dava a entender De que poderia produzir alguma coisa Mas não rendeu Segundo o tempo, o Marcelo Cabo até botou o time um pouco mais pra frente Ele tira o Michel Traz o MT pra jogar de volante ao lado do Andrei Mete o Figueiredo, que até entrou bem Ajudou o time Fez algumas jogadas Quase fez um bonito gol Puxando pra dentro, chutando de fora da área Mas muito insuficiente O Vasco novamente dando a bola pra adversário E desperdiçou um caminhão de oportunidade No contra-ataque E ainda assim, tomou um sufoco desgraçado Do Confiança E sai hoje aí com os três pontos Sabe-se lá Deus como Até vejo que Pelo menos quando acaba o jogo Os jogadores se reuniram ali e tal Foram orar e tal Então assim, mostra que os jogadores Pelo menos estão comprometidos com a causa Estão tentando reverter a situação Mas o futebol apresentado é assustador O Vasco vai pegar uma equipe um pouco mais qualificada em São Januário Que é o Sampaio Corrêa na próxima rodada Mas qual é a convicção que você tem Quando o Vasco entra em campo Que a gente vai jogar O time vai ter uma boa atuação E uma coisa que eu queria pontuar aqui Que muito me preocupa O Marcelo Cabo O que que acontece? O Marcelo Cabo A gente tá discutindo muito aqui A demissão do Marcelo Cabo Demite, não demite? Fica Do jeito que tá jogando A culpa é dele Eu começo a me perguntar Se ele é realmente O culpado de tudo Vou explicar porquê No primeiro tempo Muito me assustou Porque a câmera Hoje do Premiere Tava captando bastante O áudio do Marcelo Cabo E eu fiquei prestando um pouco mais atenção nisso Quando eu faço a transmissão Com vocês ao vivo Eu leio muito o superchat Interagem e tal Então as vezes eu não presto muita atenção Na fala do treinador Eu vi por diversas vezes O Marcelo Cabo Tentando comandar o time Do lado de fora E o time não respondia Aquilo que o treinador pedia Teve no primeiro tempo Um lance que me chama muito a atenção Onde ele grita Time morto Time de menino Parece que vocês estão desligados Desconcentrados Vocês não conseguem trocar Três passes Então tudo aquilo que a gente reclama Tudo aquilo que a gente cobra E fica indignado Vendo do Vasco em campo Eu tenho visto o Marcelo Cabo Cobrando na beira do campo Agora É bem verdade também Que tem duas diferenças Uma coisa é você cobrar E outra coisa é você fazer O time jogar Porque as vezes ele está cobrando Algo que ele também não consegue passar Tem até exemplo daquela pessoa Que ela é muito inteligente Mas ela não sabe ensinar Ela não sabe passar o conhecimento Para fora Tem gente que tem o dom de ensinar Então sinceramente Eu começo a ficar confuso Porque eu vejo o Marcelo Cabo orientando Vejo os jogadores não atendendo E por outro lado Eu fico Pô Mas será que se mudar o treinador Não melhora o desempenho Aí por outro lado A gente fica naquela também Pô Será que o treinador está pedindo E os jogadores que não apresentam Porque Se realmente for a culpa dos jogadores A gente vai trocar E o treinador vai ficar pulando A troco de nada Vai endividar mais o clube Daqui a dois meses Três meses O treinador também não vai performar Vai ser mandado E vai ficar nessa barata voa Já aconteceu isso Ano passado Na Série A Então muito me preocupa E Eu faço ideia De se o Vasco hoje Está jogando a Série A Faz uma reflexão Em que colocação O Vasco estaria Se jogasse a Série A Porque está sofrendo Mais do que suvaco de aleijado Para poder fazer Esses 13 pontos Até aqui na Série B O Vasco não consegue convencer Faz jogos sofríveis E mais uma vez Não apresentou um bom futebol Dentro de São Januário Com a modesta equipe lá do Sergipe O Confiança Que talvez até entre na zona de rebaixamento Ao final dessa rodada Já que estava a um ponto Da zona de rebaixamento Não sei como é que vai terminar a rodada Ao término do jogo O Vasco estava na sexta colocação Porém tem muitos jogos aí Se o Brusque perder Por exemplo Por dois gols aí Olha, por um gol O Vasco já passa o Brusque mesmo Se o Brusque Desculpa Perder aí Por um gol Um gol de diferença O Vasco já ultrapassa O Brusque Seria o quinto Porém algumas outras equipes Como o próprio Botafogo Ainda jogam na rodada E podem nos ultrapassar No mínimo O Vasco chega aí A oitava colocação Então não tem como dizer também Para vocês A quantos pontos do G4 O Vasco vai ficar Ao término da rodada Mas de verdade Estou muito preocupado Gostei até da entrada Do Arthur Salles Hoje É um jogador que vem voando No Sub-20 Poderia ser mais aproveitado Ah Diego É solução Vai chegar Vai resolver Não sei É menino É garoto Inclusive os garotos Não tem que ser a solução E serem colocados Para jogar Toda hora Mas pelo menos Acho que é uma tentativa Bota ele em alguns jogos Se não performar Tão bem Volta para o Sub-20 Mas é um jogador Que é um artilheiro Do time Sub-20 Joga de centroavante Joga aberto Bate Falta É um jogador Que inclusive Eu já venho falando dele Aqui no canal Há bastante tempo Hoje até fez uma partida Ok Nem pelo jogo De hoje em si Que eu estou pedindo Uma continuidade Do Arthur Salles É pelo que ele vem jogando Já há um bom tempo Na nossa categoria de base Para o próximo jogo O Vasco tem no mínimo Cinco jogadores de volta Vamos ver o que o Marcelo Cabo Arruma aí Para o próximo jogo Mas Mais uma vez O Vasco apresenta um futebol Muito mequetrefe Que muito preocupa A sua torcida Nosso hino diz Que a nossa imensa torcida Está bem feliz Mas hoje Eu tenho certeza Que não tem ninguém feliz não Inclusive Mesmo com a vitória Deve estar todo mundo preocupado E o jogo O segundo tempo Meio por alto Como eu falei para vocês Estava dirigindo aqui Mas o primeiro tempo Eu vi E essa foi uma análise Um pouco mais por cima Que eu fiz Quero te ouvir Deixa a sua opinião Aqui embaixo Nos comentários 1, 2, 3 Futebolaço Tamo junto família E em qualquer momento Quem volta a mais Tamo junto Valeu Fui